Estou vendendo a roupa da bicha a R$1. E aí, Reginelle, tudo bem? E aí, Ferdi? Está gato, está magro, sabia? O que você está fazendo? Pilates? Não, não é nada. Estou aí tentando, correndo atrás. Mas tem que contar um segredo para a gente, que daqui a pouco você vai desaparecer, vai sumir, cara. Sério mesmo? Aí vai ter que mudar o guarda-roupa todo. Falando em guarda-roupa, olha aqui. Estou com uma promoção maravilhosa na bicha com o meu. Estou vendendo tudo aqui com preço de atacado. Aproveita que eu estou atacada. Pô, Ferdi, obrigado aí a consideração de verdade, mas é porque não é muito meu estilo. Valeu, obrigado. Que mané, não é seu estilo o quê, Luiz do Bianco? Para de show. Olha isso daqui que eu tenho para você, ó. Esse tomara que caia, vai ficar tudo em você. Toma. Ferdi, mas esse pedacinho de pano aí, isso não cabe em mim, não. Para mim tem que ser um tomara que esgasse. Mas se você quiser, eu faço um ajuste aqui, ó. Dou uma cinturada. Compro alguma coisa para ajudar as bichas. Cara, compra. A gente está desesperado aqui, pelo amor de Deus. Olha, tudo aqui, eu faço dois por um. Dois tie-dye por um. Dois tie-dye por um. Dois tie-dye por um. Amigo, amigo, olha só, pode falar para mim. Se abre comigo. A bicha está enfrentando problemas, é isso? Está muito difícil ser empreendedora nesse país, cara. Tudo que eu faço, olha aqui, uma coleção incrível. As bichas invejosas vão lá e copiam tudo e vendem mais barato. Sério? Ferdinando, você está sendo plagiado, é isso? Eu estou toda plagiada. Mas quem fez isso com você? Ah, essas bichas poc com essas marcas Chernobyl ficam me copiando. Por exemplo, aqui, ó, o tie-dye. Tie-dye a ideia é minha, ideia é minha, cara. É, na verdade, isso aí foi uma criação dos hippies, né? Existe desde que o mundo é mundo, inclusive. Mas fui eu que relancei a moda. Agora, olha só, escuta essa. Para você ter noção do que está acontecendo. Sabe quem está sendo plagiado também? Eu. Apareceu agora um aplicativo aí, um tal de Madureira Arrango Zemoli. Estamos sendo usurpados, né? Exatamente. Isso não pode ficar assim. Ferdinando, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar alguém rico, alguém disposto, alguém que aposte na gente, que acredite na gente. Que ótima ideia, Reginaldo. A gente precisa de um sugar daddy. Não. Um para mim e outro para você. Aqui no Leblon deve ter vários. O que eu estou falando é que a gente tem que encontrar alguém que invista nos nossos sonhos. Alguém que coloque capital nas nossas empresas. Agora, onde é que a gente vai arrumar isso? Bom dia, minhas vizinhas. E aí? Dona Jo está pela área aí, queria bater um papo com ela. Bom dia, seu Hélio. Grande seu Helião. Tudo certo? O tio Patinhas do Leblon. Esquece Dona Jo, cara. Senta aí no sofá. Bora fazer uma amizade sincera aqui com a gente. Ih, seu cabelo está bonito. O que você está fazendo? Está passando babosa? Porque ele está todo babado, né? Não, pô, deve ser porque antigamente eu nem pentei. Oi? Até que eu nem penteio. Ah, penteio. Penteio. Seu Hélio, seu Hélio. Olha, a gente estava aqui comentando justamente do senhor, né? Você é uma pessoa que quando chega, a gente sente uma coisa forte no ar, né? Está dando para sentir? Não, ele está falando da sua energia forte, sua presença, entendeu? Justamente. Essa coisa, assim, uma energia de uma pessoa, de um cara que, assim, é aposentado, sabe? Que não faz nada. Cara, esse aí sou eu. Obrigado. E aí, seu Hélio, estávamos conversando aqui, eu e Ferdinando, né? Nós somos empreendedores, né? Temos nossas empresas e estamos planejando fazer uma fusão. A Mayer Foods com a bicha que o meu. E queremos dar oportunidade para um terceiro investidor. Não, 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 não posso. Eu não quero empreender. Eu não posso empreender, cara. Faz muito tempo que eu estou longe desse mundo dos negócios. Não, não, calma. Calma, seu Hélio. O senhor não precisa trabalhar. Não é isso. O senhor pode colocar o dinheiro e aí a gente vai gerindo a coisa. É. Eu e Ferdinando. E tem que dar resposta logo, tá? Porque se não quiser, tem quem queira. Inclusive, está cheio de investidor colado na gente querendo participar. Não, pessoal, é melhor não. É melhor não porque essas coisas de negócio, eu me transformo em outra pessoa, cara. Eu fico viciado. Quando eu vejo que estou querendo empreender, estou botando dinheiro, estou botando dinheiro, estou botando dinheiro, aí botei o dinheiro todo. Mas é isso que a gente precisa, é isso. Não, estou achando melhor não, galera. Que pena, né? Porque, por exemplo, a Dona Jo, eu sei que ela gosta de caras empreendedoras, corajosas, investidores. Pois é, né? A gente estava até comentando isso aqui. Dona Jo, ela adora esse estilo de homem, esse empresário no tipo 50 anos de cinza, essa coisa meio selvagem, sexual, né? Sério mesmo, meus brothers? Cara, pensando bem, né? O trabalho é difícil para o homem. Vamos lá, eu vou entrar nessa, eu vou empreender. Bora! Então faz o seguinte, você pode transferir para a minha conta agora, e aí, eu e Ferdinando, a gente vai entrar com o nosso talento. Maravilha! E como é que estão as empresas aí, os balancetes, os números? Como é que está o lucro? É lucro, é relativo lucro, né? Falar em lucro em 2020 é estranho. A gente está na fase de investimento ainda, seu Hélio. Beleza, não tem problema não, que eu vou sugerir uma parada, que a gente vai detectar todos os quaisquer problemas, e vocês vão faturar o dobro. É, sabe o qual é? É eu na sua, você na minha. É tipo troca-troca. Adoro um troca-troca. Primeira! Não, não, mas aí não, porque aí eu estou mais focado em Tereza mesmo agora. Ô, 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 presta atenção no professor aqui. É o seguinte, Ferdinando vai dominar a Meier Foods, e você vai realmente assumir a bicha. Ah, não, gente, olha isso aqui. A bicha comeu uma marca colorida. Reginel pensa em mexilhão o dia inteiro. Ei, pra mim, assim, Ferdinando na Meier Foods, eu não consigo ver, Ferdinando veio pro Lebron, ficou besta, não sei. Eu acho que a gente podia tentar uma técnica mais fácil. Você libera a grana e pronto. Negativo, troca-troca é a solução. Já vai me passando o CNPJ aí pelo zap zap, que eu já vou arrumar as papeladas. E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.